Novilã News, resumo de novelas. E tamo do bom, capítulo 98, quarta-feira, 9 de setembro. Eles fogem com um automóvel. A polícia chega e acha Filomena. Celso se relembra de um diálogo bem velho que tiveram e fala que sabe para onde eles foram. Então todos resolvem ir para Bernardino de Campos. A polícia encontra o automóvel de Ernesto e Sandra na estrada e inicia uma perseguição. O carro de Ernesto e Sandra sofre um acidente. Ernesto falece no acidente. Chorando e cercada pela polícia, Sandra segura Ernesto e diz que o ama. Sandra detida. O bebê é resgatado sem machucados. O dinheiro também é recuperado. Candinho diz que nada mais vai o separar de Filomena e do filho. Mafalda está apreensiva pelo casamento.